Rap, som, relíquia, como os Mega Drive Prepara Wi-Fi e alguns semis-drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a potência Não me desliga mesmo com off nas caixa E coroa, hoje você vai dormir Resolvi ficar no estúdio, agora cê pode ficar Despreocupada, segui seus conselhos Não fumei nem bebi vicente da orgulho E cê vai ser recompensado E mãe, tô amando todos os livros que cê me deu Resolvindo amar ninguém, as pessoas tão perigosas Se bem que a mata faça o posto no Face e já era Tão esquecendo o poder de um simples buquê de rosa E eu, nasci certinho não, mas sou certo no certo E nossos caminhos dependem de cada um Prefiro ficar na minha do que pagar de esperto Querendo virar herói onde a morte já é comum E eu, vim falar um pouco da vida Mas pra não ficar chato eu tenho que gozar Em todos os sentidos Esse é meu ponto fraco Se quiser só me convida Fazendo graça com a língua Consiga arrancar gemidos E daqui a pouco tem uns moleque pra criar Zipa deve vir daqui uns quinze meses ou dez É que eu não consigo calcular E também deve ser pelo fato que nunca fui Fã de usar Jontex Queria ter um duplex Só o sonho de moleque Mal sabia que essa fita iria mudar Após eu conhecer e ter noção do que é rap Meu sonho virou um AP Morar no Quintandá pode falar Mas cuidado com o que fala Não sou ganancioso e esse fato nunca vai me consumir Mas chega na favela Dá chance pra um favelado Sem pensar até duas vezes Ele é o primeiro a sair Favela fica, favela vive Trago no peito Mas tento esquecer o tráfico e também a dor Eu posso sair dela mas ela não sai de mim Tô seguindo o exemplo de Adriano Imperador Tô tipo 2002 com a seleção mais foda O chute é certeiro e não bate no travessão Não sei se cês concorda mas sei que de onde eu vim Dentro dos mandamentos não tem vez pra alemão Yeah Bagus sinistro é muito risco É pouco rastro é a real Muito lombrado Se der mole na pista vira petisco Vacilão na quebrada não engorda cachorro magro